Nesta sexta-feira acontece o segundo dia de vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade. De agora para frente, os pais e mães do nosso município podem procurar a sua unidade de saúde, pois a vacinação já acontece em crianças sem comorbidade. Hoje está sendo uma tarde, início de noite, muito satisfatória para a nossa equipe, pela população que está aderindo à vacinação das crianças. E agora o pai e mãe sempre tem que manter essa conscientização de que vacina é necessária. Sim, nós pedimos para que todos sigam os protocolos e a indicação do Ministério da Saúde da Anvisa é para que façam a vacinação nessas crianças. Lembrando que na semana que vem dará início ao retorno às aulas e para a maior segurança de todos, vamos vacinar. E é sempre bom a gente deixar claro e fazer o chamamento para a sociedade. Nós estamos, hoje aqui acontece com crianças de 5 a 11 anos, mas a vacinação para a Covid é necessária para todo mundo. Sim, foi disponibilizado já doses de vacina para toda a população e acima de 5 anos, como você mencionou agora. Então, semanalmente, nós vamos estar divulgando o nosso cronograma de vacina. Próximo dia a vacinar vai ser no dia 3 de fevereiro. Primeira dose, segunda dose, dose de reforço. Nós pedimos para que a população procure a unidade de saúde e se atente a essa data e ao horário de vacinação que vai ser das 17h às 19h. Procurar a vacinação sem medo, porque sempre é bom a gente falar, é segura a vacina. Sim, os dados mostram isso. O nosso município hoje tem um número alto de pessoas com Covid. Mas, graças a Deus e a vacina, nós estamos tendo sintomas leves, onde as pessoas estão apresentando quadros de coriza e dores no corpo, mas que não estão evoluindo para o caso grave, como foi a onda do Covid o ano passado.